Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. No ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Altair Figueiredo. Participação do presidente da Funtarço, Roberto Vitorino. Alô, alô, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui hoje substituindo o nosso irmão, Cristiano Moreira, que está se recuperando lá de uma virose. E vamos colocar para vocês os temas mais importantes do nosso programa semanal, que é o Clube da Fraternidade. Esse canal de interação com o nosso ouvinte mantenedor, prestando conta das nossas atividades aqui na Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui na nossa mesa com o nosso presidente, Roberto Vitorino, que também vai nos trazer informações acerca da gestão da nossa fundação. E apoiando no nosso notebook, o Paulo fazendo o recebimento das nossas mensagens. Temos na nossa mesa de operação o Pablo e na nossa atendimento telefônica a nossa Cheirinha. Então, uma boa tarde para vocês. Estamos aqui começando mais um programa, Clube da Fraternidade. Então, meus ouvintes, nós estamos aqui para levar esse programa, que é o canal de prestação de serviço e informação a você. Dando as notícias que a nossa fundação vem exatamente recebendo do movimento, sobretudo nas questões ligadas ao nosso mantenedor. Hoje, vai ser a oportunidade de termos informações relatadas pelo nosso presidente, dentro de um momento em que a fundação, que opera a nossa Rádio Rio de Janeiro, passa por dificuldades. Dificuldades essas que a nossa economia vem trazendo para nós, as famílias tendo retrações nos seus orçamentos e repercutindo em todas as ações das famílias. Nós temos aqui o presidente que vai nos falar daqui a pouco. E eu quero deixar com vocês a informação de que o Clube da Fraternidade, ele é esse canal, ele é a porta de entrada de recursos para a fundação. Todos os programas espíritas da Rádio Rio de Janeiro são mantidos com recursos do Clube da Fraternidade. Os nossos mantenedores, que fazem as suas contribuições mensalmente, essas contribuições são geridas aqui para custear todas as despesas da Rádio Rio de Janeiro. E sabemos que essas dificuldades de enfrentar para as famílias têm trazido uma retração. Emitimos mensalmente em torno de 5 mil boletos. E desses 5 mil boletos, estamos recebendo algo em torno de 50%, quer dizer, 2.500 boletos. Eu vou pedir ao presidente para nos dar agora as informações mais precisas. Eu vou passar a palavra para o nosso presidente Roberto Vitorino. Presidente, o atual quadro de contribuições dos mantenedores está sendo suficiente para o clube de despesas da fundação? Como vem sendo isso? E quais as perspectivas? É uma segunda pergunta que eu faço ao senhor. Para que a fundação possa reverter, tirar um pouco essa dependência de receita que nós temos hoje do Clube da Fraternidade, já que 70% ou 80% da nossa receita é do Clube da Fraternidade. O que nós temos aí, que o senhor vem acompanhando... Bom dia, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde a todos, nossos ouvintes, nossos companheiros do Clube da Fraternidade em particular. E, realmente, como o Altair está lembrando, a crise está muito grande para todas as pessoas, todas as famílias, muita gente sem emprego e tivemos a notícia hoje de que a economia vem se recuperando no nosso país, mas, infelizmente, no Rio de Janeiro ainda estamos numa crise muito séria e, no curto prazo, a gente sabe que ela não vai se reverter. De qualquer maneira, nós temos que tocar a nossa instituição, dar continuidade aos nossos trabalhos e a gente percebe nitidamente que a queda das contribuições está realmente muito grande. Para vocês terem uma ideia, há dois anos atrás, 82% dos nossos boletos retornavam, contribuíam os nossos companheiros do Clube da Fraternidade. Há um ano atrás, 66%, e hoje nós estamos em torno de 55% de boletos retornando. Além dos boletos não retornarem com as contribuições, que são os recursos que nos sustentam, sustenta a instituição, nós ainda temos uma agravante que os boletos emitidos e que não são pagos, a gente paga por ele também. Então, ainda onera a instituição com esse pagamento. Nós temos feito várias campanhas, temos buscado outras fontes, aquilo que é possível, e eu não sei se todos sabem, mas uma fundação, ela só pode fazer o que a lei permite. Qualquer instituição, ela faz o que ela quiser, desde que não contraria a lei. Nós não, nós precisamos de autorização para tudo, só podemos fazer o que está no nosso estatuto, o que está nas leis, claramente, das fundações. E isso nos leva a uma preocupação redobrada. Nós somos administradores, tanto eu quanto o Altair, com experiência, e a nossa fundação tem sido um grande desafio, porque administrar recursos escassos, nós já estamos acostumados, mas à medida que eles vão escasseando cada vez mais, fica muito mais difícil. Então, nós temos buscado soluções. A primeira delas, nós acabamos de ter uma audiência no Ministério Público, e fizemos uma assembleia com o nosso Conselho Curador, estamos apresentando uma proposta de reforma estatutária, porque o nosso estatuto atual, ele não prevê geração de receitas. E nós precisamos, além de arrecadar o Clube da Fraternidade, nós temos que produzir alguns recursos, que nós temos condições de fazer e melhorar essa balança de entrada de recursos. Passamos ainda um bom tempo analisando, vamos precisar fazer alguns ajustes ainda, e vamos mandar para o Ministério Público, e após aprovado, nós vamos ter um pouco mais de flexibilidade. Então, isso é uma necessidade que nós temos, e estamos seguindo modelos de outras rádios, que são fundações também, e que estão conseguindo sobreviver um pouco mais tranquilas do que nós. Não tem ninguém tranquilo hoje no mercado, mas o modelo está funcionando, e nós vamos tentar aprender com eles, e tentar fazer a mesma coisa. Presidente, permita perguntar ao senhor, ao lado dessa crise que as famílias vêm enfrentando, tivemos também as dificuldades apresentadas pela mudança do sistema bancário, que agora passou a obrigar a inclusão do CPF no boleto. Isso também tem trazido impacto na nossa receita, como é que as famílias estão respondendo a esse cadastramento? O senhor pode nos falar um pouco mais sobre isso? Esse foi realmente um problema que nos gerou, gerou para todos, que geram as boletas. E a falta do CPF, os contribuintes não estão recebendo boleto. E nós tentamos uma alternativa, mandamos praticamente mil cartas para pessoas que não tinham atualizado o seu CPF, apesar dessa nossa campanha, já praticamente um ano que a gente vem falando na rádio, talvez até mais de um ano, e alguns ainda não passaram o seu CPF, e nós tivemos que fazer uma carta adicional, temos anunciado diariamente, e essas cartas nós mandamos, e até agora em torno de 10% retornou. Então esse é um esforço que a gente está tendo, mais uma vez com algumas despesas, e o retorno está sendo ainda muito pequeno em função da expectativa. E contribuiu ainda para isso a greve dos Correios. A greve dos Correios nos deixou realmente numa situação muito delicada, muita gente não recebeu os seus boletos, muita gente não recebeu a nossa carta, e em paralelo a isso, temos a questão do DDA. E isso é complexo, porque muitas pessoas têm as suas contas, foram colocadas em DDA, e elas não autorizaram, não tomaram conhecimento, quer dizer, informações que nos chegaram. que alguns bancos colocaram as contas até de poupança em DDA. Isso quer dizer, é o débito direto automático. Se eu autorizei na minha conta esse DDA, toda a conta que bater lá no banco, eu tenho que autorizar para que ela seja debitada. e isso tem acontecido que o boleto, então, não é emitido. Então, as pessoas deixaram de receber o boleto, o DDA que está no banco, muitas vezes a pessoa não é informada, quem tem o sistema de smartphone e tal, ainda consegue SMS, consegue receber. E enquanto a pessoa não autoriza, o banco não libera o recurso. e isso também está acontecendo com vários contribuintes, o que nos criou também uma certa dificuldade. Mas o mantenedor, ele tem a alternativa, presidente, de contribuir através dos depósitos diretamente nas contas. Perfeito. Essas contas estão disponibilizadas em algum ambiente? No nosso site, nós temos lá nossas quatro contas diretamente colocadas nos bancos, Banco do Brasil, Banco Itaú, Bradesco e Caixa Econômica. Então, lá tem as contas certinhas, as pessoas podem fazer depósitos avulsos de qualquer valor, não há problema nenhum. O que minimiza essas dificuldades aí de Correios e DDA e etc. Então, temos esse canal disponível. E, além disso, o nosso telefone, o 3386-1422, que fala diretamente com o Clube da Fraternidade e coloque a sua situação, a sua necessidade, a sua dificuldade e a gente vai buscar atender. Nós estamos recebendo aqui, presidente, uma mensagem da Terezinha Moreira que nos pede para enviar o boleto dela por e-mail. Então, Terezinha, eu pediria que você entrasse em contato com o 3386-1422 e ou envie para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio Rio de Janeiro o seu pedido para que o nosso funcionário possa cadastrar o seu e-mail e fazer essa remessa mensal. Essa é uma oportunidade também que vamos registrar que os nossos sistemas estão sendo alterados para possibilitar, em breve, fazer o envio dos boletos por e-mail liberando da rede bancária, que assim nós vamos garantir que o e-mail chegue até a sua caixa de Correios, porque a greve dos Correios ela impediu que esse boleto chegasse. Teve a questão do CPF, mas mesmo enviando por e-mail, nós precisaremos ter o seu CPF. O registro do seu CPF em nosso cadastro é uma tranquilidade, porque nós não fazemos venda de cadastro para nenhuma empresa. Então, são informações que ficam reservadas conosco. Portanto, creiam que você tem a garantia de que essa informação está sendo tratada com respeito, com segurança aqui dentro. Não vai trazer nenhum inconveniente na sua vida. Temos outras mensagens que eu quero passar de apoio. aqui a Rita Flor, Solidônia Alves, Rita Freitas, Luiz Felipe Coelho, Petrúcio Lima e Jamires Carvalho, mandando seus cumprimentos para nós do Clube da Fraternidade. Muito obrigado, meus irmãos, pelo esse apoio. E queremos falar para você que essas formas de recebimento de boleto, ela pode ser exatamente implementada sob a forma do depósito bancário, como o presidente falou, o pedido de segunda via pelo telefone 338-1402 e também para o nosso e-mail Clube da Fraternidade arroba rádio rio janeiro ponto am ponto br. Presidente, nós sabemos que as despesas para manter uma rádio no ar são muito grandes. O senhor poderia nos falar se hoje o recebimento da nossa receita está cobrindo a nossa despesa e se não tiver, que ações administrativas a fundação vem tomando em termos de mudança da sua estrutura de custo. O senhor poderia dar para o nosso ouvinte também essa fala sobre o dever de casa, o que a direção tem feito para não apenas transferir a fatura para o nosso mantenedor, porque nós não fazemos isso. Nós levamos, sim, 24 horas de programação no ar, mas para operar uma rádio nós temos um custo. Qual é o custo hora hoje da Rádio de Janeiro, presidente? Olha, esse é um dado importantíssimo. As pessoas, quando eu estive no CERJ conversando com num dos nossos encontros de comunicação social, os próprios representantes dos seus, ficaram espantados. Nós precisamos de 500 reais hora para funcionar a nossa rádio. Isso significa 12 mil reais todo dia para manter a rádio no ar. E parece que é muito, mas se nós formos comparar com outras rádios, até que não é. Primeiro porque temos voluntários aqui em diversos níveis, a começar pelo conselho diretor, conselho curador, e a nossa diretoria executiva, que somos todos voluntários. Os apresentadores espíritas, programadores espíritas são voluntários. Se nós tivéssemos que cobrir todos esses pagamentos, aí realmente a rádio estaria inviável. Então, esse custo realmente é muito elevado e a gente tem feito muito esforço. Um bem recente, negociamos a redução da nossa energia elétrica. A empresa fornecedora lá do nosso parque nos fez uma proposta, nós vamos ligar o gerador porque o custo é menor, enfim, tem umas questões técnicas que nós estudamos com a nossa equipe de engenharia, os operadores, e chegamos à conclusão que tínhamos que baixar e conseguimos e está tudo resolvido. e aí logo em seguida a energia elétrica aumenta 20%. Quer dizer, então, nós estamos baixando, mas a energia elétrica veio maior do que o que a gente vai conseguir baixar na nossa conta. Então, isso são coisas que fogem ao nosso controle. Do que a gente podia fazer, a gente está fazendo. Uma outra coisa que é a pior decisão de um administrador, nós temos reduzido o nosso pessoal ao longo desses anos e particularmente agora, nesse último ano, nós temos muita dificuldade e saímos de um efetivo de 49 funcionários há dois anos atrás, hoje nós temos 36 funcionários. Mais de 20%, né? Exatamente. E o nosso pessoal está trabalhando no limite do seu esforço, já estão trabalhando quase no sacrifício para poder manter. São jovens, os jovens têm um gás a mais e na terça-feira eu conversei com eles e pedi que realmente esse esforço fosse grande de todos, principalmente neste momento para garantir com a nossa continuidade e no futuro quando as coisas melhorarem a recompensa virá certamente, né? Então, é muito difícil a gente manter. Presidente, aquele mantenedor, né? Que faz a sua contribuição mínima de 20 reais, quando ele encontrar uma dificuldade para fazer o seu pagamento, ele só teria uma sugestão de como ele poderia buscar esse recurso lá com a família? Como seria a maneira dele poder garantir o pagamento do boleto dele no valor mínimo? Isso. Ao longo desses anos, a gente tem mandado cartas, né? Para o Clube da Fraternidade e sempre se coloca um pedido de reforço na época do décimo terceiro, do final de ano e tal. E a gente sempre coloca, se você não está em condições de pagar por algum motivo, não se preocupe. Junta duas, três pessoas, os amigos, junta os companheiros da Casa Espírita, né? Hoje, na verdade, a gente sabe da dificuldade, mas se cada um der uma pequena contribuição, no final nós vamos ter uma grande contribuição. Nós temos um número de 200 mil espíritas declarados no IBGE, no censo de 2010, se não me falha a memória. E a gente tem contribuindo aqui para a rádio, nós vimos aqui, em torno de 2.500. Ou seja, tem muito espírita e muito simpatizante que ouve a rádio e que por algum motivo não contribui. Então, nós precisamos, talvez, divulgar um pouco mais a necessidade desses recursos, que não é para pagar nós, os conselheiros, mas é para manter a rádio na sua missão de divulgar a doutrina dos espíritos. Nós somos a única rádio no estado do Rio de Janeiro que trata de doutrina espírita. O nosso objetivo é levar esclarecimento, é levar conforto espiritual, que nós chamamos consolar, as pessoas que estão aflitas, tantas campanhas que a gente tem feito aqui de valorização da vida, e levar esperança no momento desse em que tantas dificuldades têm surgido, nós temos aqui o cuidado de só veicular notícia boa, de veicular as atitudes de modelo para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. Agora, por lei, nós somos obrigados a trazer noticiário, programas educacionais que a gente não tem como fugir também. Então, alguns companheiros mandaram e-mails, por que vocês botam jornal, bota só programa espírita, eu até gostaria, mas a lei não nos permite, nós temos que cumprir a lei. Jornalismo. Jornalismo tem que ter, né? Educação. E um outro aspecto, as redes sociais que realmente expande, divulga, só que a rede social, ela não dá retorno, as pessoas não contribuem nada pela rede social. Agora, é uma facilidade. Quem não consegue receber o sinal do AM, hoje, no seu smartphone, ele recebe a rádio em qualquer lugar do mundo. Então, facilita. Talvez o que a gente precise realmente é um esforço conjunto de todos os espíritas, de todos os que nos ouvem, nossos ouvintes, que gostam da nossa programação, que se beneficiam das informações, divulgar essa nossa necessidade na sua casa espírita, no seu grupo de amigos, de relacionamento, enfim. Presidente, por falar em casa espírita, o Cláudio Monteiro nos manda aqui uma pergunta, por que a rádio não faz uma campanha em todas as casas espíritas em prol da emissora? Eu pergunto ao senhor, nós temos, inclusive, um programa aqui na nossa grade, que é o Movimento Espírito em Foco, que recebe os presidentes, dirigentes das instituições. As casas também tiveram, recentemente, oferta, para terem programa na nossa grade, as casas espíritas, elas, junto lá ao CERJ, onde o senhor tem assento regularmente, elas manifestam, assim, essa vontade, né, de ter programa na rádio, seria esse um canal também, uma oportunidade para que as casas possam fazer divulgação das suas atividades? Essa é a pergunta que o Cláudio Monteiro deixa para nós. Pois não, Cláudio, realmente, isso é uma preocupação de todos nós, já de longa data, eu sou da época da UZERJ, então, um pouco antes do atual CERJ, e a nossa preocupação sempre foi divulgar esse trabalho da rádio e dar oportunidade às casas espíritas de terem seus programas. Nós temos alguns programas hoje no ar, recentemente, há um ano e pouco, dois anos atrás, nós iniciamos essa campanha das casas espíritas virem apresentar os seus programas e não tivemos retorno, que a gente sabe que muita gente poder unir o recurso e mais ainda a equipe para fazer o programa não é muito fácil, mas nós estamos abertos, inclusive, a qualquer casa espírita que quiser vir aqui conversar conosco, abrir um programa, nós temos esse canal e divulgar realmente as nossas atividades em todas as casas espíritas. Nós não temos capacidade física de ir a todas as casas espíritas, mas eu estou constantemente com a nossa equipe no CERJ, nos eventos todos espíritas da região e a gente tem procurado estar presente e vamos estar cada vez mais junto de cada um. O que a gente quer lembrar, finalizando, a nossa hora está concluindo, é que se nós queremos manter a doutrina espírita sendo divulgada e principalmente levar conforto espiritual para aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão em suas casas que não podem se ausentar é muito importante e aqueles nossos irmãos que estão no exterior sem o contato, inclusive, conosco, que a gente possa continuar levando isso. Nós precisamos das contribuições do movimento espírita. Muito obrigado, presidente. Então, queremos deixar aqui esse apelo para você, mantenedor espírita, que fique conosco, mantenha regularmente a sua contribuição, mesmo na dificuldade, se associa a um amigo, a um vizinho, que comem com você esse compromisso de levar a doutrina espírita para bilhões e milhões de pessoas no mundo e junte-se conosco e, como diz o Cristiano Moreira, seja um elo dessa corrente que não pode ser rompida. Muito obrigado, uma boa tarde para todos vocês. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. A Rádio Rio de Janeiro que o Clube da Fraternidade e o dia jogando não